Olá, gente linda! Muitas pessoas me perguntam como apimentar o casamento, como manter o casamento assim unido, coeso, forte. Então, hoje eu tô trazendo aqui uma dica de uma técnica que fortalece mais o casal. E que técnica é essa? Super simples. Tome banho junto com o seu parceiro, com a sua parceira toda manhã. E se não rolar o momento do pimba-pimba, você pode dar um abraço de corpo todo. Então, veja, eu fiz uma lista aqui de benefícios de tomar banho com o seu parceiro todas as manhãs. Primeiro, você já começa o dia bem. Tomar banho com o seu parceiro, com a sua parceira, você já começa o dia bem. É também uma forma de romantizar o seu dia. Você já pode dar um beijinho ali. Querido, pode fazer um elogio ao corpo da pessoa, né? Ai, quando eu te vejo, eu te desejo. Que corpo lindo, que delícia de mulher. Isso aumenta a intimidade do casal, alivia o peso da rotina, você pode esfregar ali o cabelo, dar uma secadinha, um tapinha ali no bumbum, para dar uma animada para mais tarde. Opa! A pimenta, o relacionamento, ajuda na superação de inseguranças sobre o próprio corpo, principalmente para a mulher. Porque os homens, eles não sofrem tanto desse problema de autoestima. O cara pode estar acima do peso, abaixo do peso, com a barriguinha, sem barriguinha, com espinha, que ele se sente o máximo. Mas mulher não. Mulher pode estar toda linda, toda fitness, toda para cima, toda maravilhosa, que ela ainda coloca um defeitinho ali, uma pintinha que ela não gosta, uma cicatriz, uma coisinha. E às vezes, para o cara, ela está maravilhosa. Então, um elogio, gente, elogio é afrodisíaco para a mulher. É uma delícia de se ouvir. Então, faça elogios. Tomar banho junto é um momento lúdico. É um momento gostoso, vocês conversam. E é um momento que ajuda a aliviar o estresse. Querida, vai tomar banho? Pois eu vou contigo. Aí tu faz uma massagem. Sabe? Faz um carinho. Isso aproxima mais o casal. Outra coisa interessante. Aumenta a cumplicidade do casal e fortalece a relação. E é uma coisa tão simples, tão banal. Se chegar secando o cabelo dela, dá uma sensação de cuidado. Mulheres amam ser cuidadas. Mulheres amam elogio. Mulheres amam um paparico. Quer deixar sua mulher te desejando? E sempre atraída por você? Cuide dela. São pequenos gestos de delicadeza. Um copinho d'água, quando ela estiver sentada. Num local. Mas nós estamos falando de banho. Então, carinhos. Pode rolar o piba-piba no chuveiro? Pode tomar banho sem nada? Pode. Tudo isso gera essas coisas que eu contei pra você. Então, não pense que porque você está casado, porque você mora junto. Você não deve continuar conquistando a pessoa. Esse é um erro fatal. É muito importante continuar conquistando e cativando a pessoa que está com você. Tá? Se ligou na dica? Um beijo da tua professora. Não me lembro se eu falei meu nome no início do vídeo. Eu me chamo Keila Leão. E é um imenso prazer ter você aqui no canal. E se inscreve aí no canal e vem-te embora, ser feliz com a gente. Você nasceu pra ser feliz.